Como liderar pessoas difíceis? Fique comigo nos próximos minutos e eu vou falar sobre esse assunto poderoso. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal Liderança de Sucesso. E essa é mais uma pergunta que nós estamos respondendo do nosso Instagram. Se você quer fazer algumas perguntas, vai lá, me segue no Instagram, arroba Pastor Bruno M e manda sua pergunta lá. Nós estamos selecionando aí as melhores para poder estar respondendo aqui no nosso canal. Beleza, pura? Vamos lá. Um dos grandes desafios nosso é cuidar de gente difícil e problemática. É um desafio, você que é líder, cuidar de pessoas difíceis. Aquelas pessoas que dão trabalho na célula, aquelas pessoas que reclamam de tudo, aquelas pessoas que se acham demais, aquelas pessoas que você vai querer discipular ajudando e elas ficam toda hora de mimimi e tal. Você sabe mais ou menos o que eu estou falando, né? Como é que nós fazemos para liderar a gente assim, pastor? Bom, vou dar algumas dicas para você aqui. A primeira delas é vença o desafio da convivência com essas pessoas. Olha, é extremamente importante que você, querido líder, vença esse desafio de não querer estar perto, não querer estar junto. Nossa, nós precisamos de vencer o desafio de estar junto com esse pessoal, porque se não conseguimos vencer esse desafio, essas pessoas vão ficar perdidas. Eu sei que é difícil, que é complicado, mas sabe o que a Bíblia nos orienta? Paulo diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Então pega essa dica e você vai ter que suportar essa pessoa difícil e complicada. E deixa o dia que Jesus vai fazer a obra. Ou dela transformar, ou de Jesus dar ela para outra pessoa, porque a sua paciência já acabou. Mas precisamos vencer esse desafio e continuar convivendo com essa galera que é difícil, que é problemática, porque com essa convivência que elas podem ser transformadas pelo poder de Deus. Beleza? Segunda dica que é muito importante é tenha paciência. E aí eu preciso dizer de que existem pessoas, de que você precisa não apenas ter paciência, mas você precisa de ter muita paciência. Talvez você esteja orando e pedindo, Deus me dá paciência, Deus me dá paciência. E aí Deus, Ele está dando para você essas pessoas difíceis para você cuidar, para poder aumentar o seu nível de paciência. Não é verdade? Tem gente que está até orando e pedindo assim, Deus me dá paciência, porque se o Senhor me der força eu vou bater em alguém. Mas olha só, eu queria dizer de que existe uma terceira dica para você estar cuidando de pessoas difíceis. Você precisa tomar cuidado com as expectativas que você gera nessas pessoas para você não se frustrar. Por quê? Tem gente que continua ali firme, acreditando nas pessoas e isso é bom, isso não é ruim. Mas você não pode colocar uma expectativa fora do normal, de modo em que você em algum momento seja decepcionado por essa pessoa, você seja machucado ou ferido por essa pessoa e você não vai aguentar a pressão. E aí isso pode trazer um grande desânimo para você. Então cuidado com a sua expectativa. Continue ali convivendo, continue com paciência, mas não coloque uma expectativa fora do normal, porque senão você pode ser machucado e aí depois você não vai querer cuidar de mais ninguém complicado, de mais ninguém difícil. E aí não dá para poder exercer liderança sem isso, né? Nós vamos ter que cuidar de pessoas difíceis sempre. Beleza, pura? E aí a última dica é lembre-se que nós também em algum momento somos difíceis. Nós, em algum momento, ou nós fomos, ou nós estamos sendo, ou vamos ser difíceis para alguém. Mateus capítulo 7, versículo 7, olha o que diz aqui. Não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque com que juízo que você julga um irmão? Porque a mesma medida que você julgar esse irmão, você também vai ser medido um dia. E por que você repara o argueiro que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no seu? Às vezes nós estamos olhando muita dificuldade e o problema dessas pessoas, mas não estamos conseguindo olhar que nós também temos alguns problemas. Então, todas as vezes que eu tenho uma pessoa problemática, difícil para cuidar, eu penso que eu sou uma pessoa difícil em alguns momentos também. Eu também tenho algumas dificuldades para superar. Isso me ajuda a ter mais paciência com essa galera. E aí, o que você achou desse vídeo? Ele vai abençoar alguém da sua cela? Talvez você tenha alguém na sua cela que está te dando muito trabalho. Então, manda esse vídeo para ele e fala aí, está vendo? É por isso que eu não vou desistir de você. E aí, quem sabe ele tenha um ensinamento também aí, né? Vai lá, comenta aqui, dá o seu like e compartilha com todo mundo da sua cela. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Um beijo grande. Você é um líder de sucesso! E aí, vai lá, comenta aqui!